Tá na live aí. E aí, Paulão, bom dia. Edu, bom dia. Bom, galera, vocês acharam meu segundo emprego, tá? Eu sou caminhoneiro agora. Se vocês tiverem um frete, é só me chamar. Tô no carro do meu amigo Edu Bardu, que assim, aqui a gente tá tudo dominado. Mentira, vocês sabem que é brincadeira, né? Pra pilotar isso daqui, o cara precisa ser muito bom. Eu tô aqui dirigindo, mas, galera, é sério, não dá pra tirar o olho do retrovisor. Isso daqui você tem que olhar a todo momento, porque parece que você tá dirigindo um apartamento. Aliás, parece que tá dirigindo o prédio inteiro. O Paulão tá a bordo agora, galera. Bom dia pra vocês aí. Eu sou amigo dele, a gente mora no mesmo condomínio. E esse é um caminhão que é da minhas empresas, que eu acabei de comprar. É uma Scania, um R450, né? Cabine alta, 6x2. E o sonho do Paulo era... Dirigir um caminhão. E o que você tá fazendo hoje, Paulo? Cara, tô realizando... Pra mim é Natal. Porque isso daqui era o sonho pra mim, dirigir um caminhãozão grandalhão, assim... Meu, conseguir dirigir, né? Porque precisa de uma habilidade isso daqui. Mas ele tá aprovado, viu, galera? Ó, Paulão é o Pedro. E eu sou o Bino, porque eu sou pequenininho. É uma cilada, Bino. Pra quem é da época dos anos 70, como os nós, né? Que cresceu assistindo Carga Pesada, eu acho que é um sonho, né, Paulo? Pô, e é icônico, né? Porque, na verdade, a gente assistia aqueles... Que é aventura, né? Que você tem a aventura maior de você viajar o Brasil inteiro de caminhão. Cara, é sensacional. Agora, eu nunca pude imaginar que isso ia ser confortável que nem um carro de passeio. Edu, é impressionante, cara. Você tem computador pra tudo que é lado, direção hidráulica. A direção é macia de um jeito inacreditável. É real. Se você quiser, a gente faz um rolo. Eu troco meu carro com você, com esse caminhão. O Paulo já tá trocando, viu, galera? Aí, ó. O carro dele, pau a pau, na Scania, viu? E aí, ó, só pra vocês verem aí. O bicho é alto, ó. Dá uma olhada aí, ó. O negócio é bruto, viu? Aí, a gente vai estacionar ele ali. A gente vai continuar live de frente com o caminhão. Aí, vocês vão ver o tamanho. Aí, vocês vão ver o tamanho do bicho, viu? Esse daqui. E assim, a gente tá de altura, pelo menos uns dois carros de altura. É impressionante. Parece que a gente tá no segundo andar de um prédio. E, ó, pra vocês saberem, nós estamos dirigindo mesmo. O Paulão tá aí, ó. Tá na avenida, andando, viu? Não é... Não é fake, não. Pode crer, isso daqui é real. É real, ó. É verdade. Que nem diz o amigo meu, Bruno, da Consult Car. É real time. É real time. É real time, né, Paulão? Depois a gente vai marcar ele aí pra... Pra o jargão popular dele, né? Galerinha, real time. Aí, ó. Estamos aí, ó. Tem que dar os créditos pra quem é autor da frase, né? Aí, ó. É verdade. E o Paulão tá realizando o desejo, mas... Os 11 e 3 era mais difícil, né, Paul? Cara, eu fico imaginando, na década de 80, 90, dirigir aqueles caminhões que era tudo marcha manual, 18 marchas. Cara, aquilo devia ser uma loucura, gente. Porque, assim, além de você tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui, no entorno, você tem que tá prestando atenção em absolutamente... Em tudo, né? A gente acha que você tá passando, porque é muito grande. Ele é grande de comprimento, ele é grande de largura, ele é alto, então você tem que ficar de olho, por exemplo, na árvore. A gente tá aqui numa rua interna... Ó, cheio de árvore, ó. Só pra vocês verem, ó. E, assim, a árvore, ela passa ralando o teto do caminhão. É muito legal. Eu ia falar pra vocês. É um sonho meu. Uma das coisas que... Isso eu não contei pra vocês, porque eu tinha duas coisas que eu queria fazer, né? Ou eu queria ser médico, ou eu queria ser mecânico. Eu queria ser mecânico de gente. Que é mais ou menos médico. E também motorista de caminhão. Mas isso daí, cara, é pra poucos. E essa oportunidade... Cara, você não chega numa loja da Scania e fala... Ah, tudo bem, boa tarde. Eu sou o Paulão. Queria dirigir o caminhão de vocês aí. Posso dar um rolê? Me empresta a chave? Não existe isso, né? Então, se não é o Edu... Que isso. É um prazer, Paulão, estar com você aí realizando esse sonho. E eu acho que a gente veio nesse mundo pra isso, cara. Você realiza o sonho das pessoas na parte da saúde, né? E a gente, quando tem a oportunidade de fazer algo recíproco... Assumei agora pra galera. E aí, o que que tem aqui? Aqui é o painel de instrumento. Vocês veem, tem todo o computador. Ele tá em neutro aqui, né? Mas a gente... Pra vocês terem uma ideia, quando a gente sai, ele sai em oitava marcha. Eles são 12 marços. Aqui é o freio de mão. Aqui é o freio da carreta. Quando tá engatado, né? É o freio auxiliar. E aqui, toda a parte de computador de bordo. Ar-condicionado digital. Meu... Multimídia. Olha o tamanho do espelho pra gente olhar. Porque esse caminhão... Cara, a gente tem que olhar tudo, né? Você tem que olhar o entorno inteiro. Vou descer pra mostrar. Aqui. Agora eu zerei o game. Dirigi uma carreta monstra. Trucada. Zero quilômetros, né, Paulo? Zero, né? Zero quilômetros, na caixa. Pequenininho, né? Esse... Hoje foi um dia legal. Hoje. Paulo falou que nem dormia essa noite. Esperando chegar amanhã. Eu até sonhei. Fica aí na frente do bicho aí pra mostrar pro pessoal. E aí, aqui, tamo de volta na boleia. O que que é o esquema? Vamos soltar o freio de mão. Beleza. Pornudê? Engatamos aqui. Primeira marcha. Na realidade, tu vai sair em quarto. Sinal. Aí tem que esperar. Agora vamos. Cara, que sensação. Ha, ha, moleque. Não quero mais carro, não, Edu. Eu quero um caminhão desse aqui, ó. Vamos comprar um, Paulo. Só pra gente passear. Chegar no Arnold Class puxando uma carreta. Vai chegar no Arnold Class com a carreta e ainda vai fazer umas entregas pra mim, né, Paulão? Ó, deixa comigo que aqui tô dominado. Tô dominado. Fala aí. Aqui já peguei a manhã. Já tenho a noção de tamanho aqui, de lateral, que é a parte complicada. Que é a primeira parte, na verdade, né? Agora tô tendo a noção de altura, questão de árvore. Que é uma coisa que você não pensa, né? Quando você tá dirigindo o seu carro, você não fica pensando. Ah, tem uma árvore ali. Vou tomar na árvore. Como assim? Mas aqui... Tem que tomar cuidado, né? Galera, isso daqui é um carro de passeio. Sem brincadeira. É muito, muito, muito macio. Suspensão, você não sente buraco. E assim, a direção é um negócio que... É sério, é dirigir um carro de passeio, né? É que é um carro monstro, né? O bicho é alto, hein? Mostra o teto aqui dentro, Turpa, galera. Olha só. Tem um espaço gigante pra gente. Ah, tem cama, galera. Tem tudo. Geladeira. Aí, ó. Geladeira. Do lado do motorista. Ainda pra ele ir tomando uma geladinha. Aí, meu Paulo, não pode, né? Porque ele é fitness. Só pode tomar Coca Zero. Ele só pode tomar uma água ou Coca Zero, galera. Exatamente, né? Meu, eu tô... Sem palavras pra te agradecer, cara. Que isso, Paulo? A gente tá junto, meu irmão. É um negócio que... É sério, onde que você vai... Chegar num lugar e falar assim... Ah, deixa eu dar uma volta com esse caminhão de... Sei lá, quanto peça isso daqui? Umas quatro toneladas? Três toneladas? Ele pesa... Só o cavalo. Doze toneladas. Doze toneladas? É. Só o cavalo. Cara... É, muito diferente. O carro... Eu queria que vocês participassem comigo dessa... Desse momento. Pra mim, é uma baita realização. Porque, como eu falei pra vocês... A gente tem sonho na vida da gente. Né? E assim... Uma série de sonhos que a gente tem... Eles não estão relacionados com aquilo que você tem... Ou com o que você pode comprar. Eles estão relacionados com oportunidades... E com situações muito especiais. Essa é uma situação especial. E... Como eu falei pra vocês... Cara, você foi criança na década de 70, 80, 90... Você sonhou em dirigir um caminhão. Você assistiu carga pesada. Você viu o Pedro e o Bino. Você escutou aquela frase... É uma cilada Bino. Ou coisa do jeito. E é muito legal estar aqui com vocês hoje. Ó. Hora de manobrar esse monstrão aqui. A gente vai se falando ao longo do dia. A gente tem post hoje. Hoje eu trabalho de casa. Então é muito mais tranquilo. Vamos ver a ré aqui. A ré, hein? É... É outra conversa, meu. Eu fico imaginando o que seria naquele... Naquela época pra você fazer essa manovrinha. Tudo bem? Sabe o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fazer baliza. Vixe, será que ele tá bom pra fazer baliza, galera? Hã? O que vocês acham? Deixa a sua enquete aí. A opinião de vocês aí. O que vocês acham? O Edu tá filmando. Minha esposa. Pega o meu fone. Eu quero. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado. Nada. Espera aí. Pô, toma lá. Pô. Pô, toma lá. Amém? 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 Teu marido fez uma criança feliz hoje, obrigado! Imagina! É um prazer! Galera! Vou me despedindo com o Edu aqui! A gente se vê durante o dia! Até mais! Beijão! Obrigado! Top né? Foi do outro mundo o negócio!